Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu Deus, esse sol aqui na minha cara, não tô conseguindo nem abrir o olho pra falar com vocês. Meu cabelo não tá dos melhores também, tô indo cortar meu cabelo amanhã até que enfim, é pra glorificar de pé a igreja. Porque tem muita gente já reclamando lá no Instagram, Lourenço, seu cabelo, Lourenço tá grande, Lourenço aqui, Lourenço, isso. Então amanhã, amanhã eu tô indo cortar o cabelo, até que enfim, vou dar um trato aqui na lateralzinha pra ficar bonito. Cadê meu carritio? Achei meu carritio. E é isso mano, é isso, tem que cortar porque já tá um pouquinho grande mesmo, admito. Não tá bonito, não tô conseguindo nem fazer um topete maneiro, mas é isso aí ó. Se você não se inscreveu no canal ainda, se você não é inscrito, se inscreve agora, deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like no vídeo, porque depois você não vai gostar do vídeo, aí você não vai deixar o like. Então deixa o like agora, que tá no início, você tá gostando, tá bonitinho. Tô indo lá buscar meu irmão, ó. Vamos entrar aqui no carritio. Nossa Deus, nossa Deus, cadê? Vamos. Cara, minha mãe usa o carro, ficou colado no volante mano, chega pra trás. Vim aqui pra poder buscar o meu irmão, e normalmente eu pego ele bem aqui ó, aqui do lado, é um supermercado isso aqui. E aí atravessando a rua, é a escola dele, e aí várias pessoas vêm pra cá, né, deixa o carro estacionado aqui. Então, eu fico nesse espaço, só esperando ele sair pra poder buscar. Porque aí facilita também, né, eu não preciso ficar... Porque às vezes a gente tem que entrar na escola, aí tem que entrar na escola, aí tipo, dá um trânsito lá dentro, porque é tudo apertadinho ali no estacionamento da escola. Então, eu prefiro ficar aqui do lado de fora, perto aqui do supermercado, ele anda um pouquinho, mas aí a gente consegue agilizar muito mais. Principalmente porque ele tem natação, né, normalmente ele nada três horas, é o treino dele. A aula dele acaba agora, duas e vinte. Então, até chegar em casa e almoçar, é... Tipo, na verdade ele sai de casa três horas, né, o treino começa três e meia. Mas aí, duas e vinte, até ele chegar no carro, até a gente chegar em casa, até ele almoçar, saindo três horas é uma correria absurda. Então, isso aqui agiliza muito, tá ligado? E por isso que eu fico aqui. Eu já vi muita gente perguntando, Lourenço, por que você busca seu irmão, tipo, do outro lado do mundo? É justamente por isso. A escola é literalmente ali, olha lá, o pessoal saindo. E aqui é o supermercado. Luiz veio mais cedo comer bolo. Só tem bolo no negócio. Só tem bolo no negócio. Fica bonito. Fica abrindo assim, mano. Fica só dentro, olha. Fica assim, ó. O que que tá fazendo, mano? O que que tá fazendo, mano? O telefone. Boa, moleque. Aí tem um fissa. Ui, garotão. Levantem, vamos fazer o trabalho completo. Vamos fazer o trabalho completo. Não, vamos, não. Vamos fazer o trabalho completo agora. tá fazendo assim com o ladrão entro nenhum ladrão entra assim não a gente entrar pelo teto escolar aí começa a saltar daqui é um feto né saindo da barriga da mãe não tira amarelo ele sobe isso aqui veria pra você vai limpar o mano está bagunçando o carro todo é limpa lá pra mim vai de abri o foco é limpar a mão ó ó que isso em que esse frentista mano falando sério tá muito calor aqui em orlando é muito muito nossa tem dia que fica frio tem época aqui o ron está uma parada meio estranha né tem dia que faz frio tem dia que faz calor depende da hora então por exemplo teve há um tempo atrás estava tipo acordando com 5 graus e agora estou acordando sei lá com 30 graus mano aí a gente sai de casa tipo com roupa sem frio com roupa de tipo de calor e aí de tarde começa a fazer frio aí a gente está sem casaco aí ou a gente sai com uma roupa toda de frio e aí de tarde começa a fazer calor então clima aqui em orlando é bem bem louco bem louco mas que bom que tá calor meu deus calorzinha gostoso demais o único problema é que eu não sei onde que tem cabide aqui nesse walmart mano de verdade eu faço a menor ideia onde fica a sessão de cabide nem sei se existe sessão de cabide eu tô andando aqui pela sessão de roupa que eu tenho certeza que na sessão de roupa eu vou achar algum cabide então vamos procurar pronto até que enfim achei lá de casa basicamente esse só que é cinza não é azul mano minha mãe falou para comprar igual a de casa né para ficar tudo certinho tudo bonitinho meu deus vamos ver se eu acho tem os pretos aqui vermelho outros pretos os brancos mas não tem nenhum cinza caraca eu acho que vou ter que levar isso aqui mesmo vou ligar para ela e ver deixa eu ver contar eu acho que tá cinco dólares no final das contas a nossa vida no almarc foi totalmente em vão porque não tem o cabide que a gente queria comprar é para combinar com os outros você sabe que mulher sempre mulher tudo que é combinado né tudo quer ficar bonitinho tudo tem que ser igualzinho então fazer o que vai aprendendo em homem vai aprendendo porque quando você for casar o bagulho fica estreito mas é bom é muita gente gosta quando eu falo um pouco sobre a minha faculdade o que eu tô estudando como tá a minha situação assim no college né então eu decidi falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo que vocês estão assistindo e eu queria dar uma notícia muito boa eu estou de férias até que enfim eu tô de férias meu deus a lorenzo mas como você já tá de férias foi tão rápido você não acabou de começar a faculdade literalmente como assim já tá de férias não foi nem cara foi nem cinco meses sei lá foi meio só um semestre então basicamente eu não sei como funciona as faculdades do brasil então me corrijam se eu na verdade nem vou falar das faculdades do brasil caso aqui eu esteja fazendo seja igual do brasil você me perdoa é eu não sei como funciona do brasil faculdade para mim algo novo é a primeira vez que eu tô fazendo faculdade então eu vou falar como é a faculdade aqui nos estados unidos e porque eu tô de férias basicamente é aqui a gente pega aulas por semestre então o primeiro semestre acabou agora semana passada é então já tem basicamente uma semana que eu tô de férias que eu não tenho mais aula e as aulas que eu peguei nesse semestre eu não vou pegar mais são acabou tipo assim não vou mais pegar as aulas que eu peguei agora vou pegar aulas mais avançadas e é isso tipo basicamente é isso eu vou ficar mais ou menos umas três semanas de férias é quase quatro porque a semana passada era semana de provas finais e eu já tinha feito basicamente todas só tive uma prova final que era de matemática e por isso que eu tô de férias é basicamente isso eu tinha quatro aulas uma de introdução à ciência da computação que a gente aprendeu sobre funções a reis e muitas outras coisas o que aconteceu aconteceu você deixou as coisas lá na sala aí eu vim guardar na sala na sala é juntar uma sala essa pergunta de quem minha a e estava na sala a segunda aula que eu tinha era de inglês a terceira aula que eu tinha era de matemática de álgebra e a quarta aula que eu tinha era de uma aula de faculdade assim tipo para novos estudantes para você ver o futuro como você se vê daqui a dez anos e tudo mais era uma aula basicamente assim então eu passei nas quatro e eu quero mostrar a minha nota para vocês bom basicamente essa daqui eram as aulas que eu tinha ó intro to programming concept é inglês álgebra e new student experience eram quatro aulas e essa foi a minha nota nas quatro aulas ou seja eu tive um a nas quatro foi acima de 90 por cento nas quatro aulas e o meu dpi que é basicamente a o resumo dessas notas foi 4 é essa foi a minha nota nesse semestre com essas quatro aulas eu tirei acima de 90 por cento dpi é como se eu não sei explicar muito bem de que é dpi mas é como se fosse o dpi é como que a gente sabe se aquele aluno é inteligente ou não então o máximo do dpi é quatro essa é a nota máxima se eu não me engano alguém consegue chegar até cinco mas tem que ser umas aulas mais avançadas tipo assim elas assim avançada sabe algo muito superior e mas tipo se eu chegar para alguém falar que meu dpi é quatro a pessoa fala uau você tem notas boas então é basicamente a gente aqui nos estados unidos sabe como é a nota de outra pessoa é se ela é boa se ela é inteligente ela esforçada pelo dpi é como a gente se baseia aqui se alguém souber explicar explica nos comentários por favor porque eu não sei explicar assim exatamente como funciona é como se fosse o resumo dessas quatro notas mas é basicamente isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falei um pouquinho sobre a faculdade entrei de férias agora tô um pouquinho mais livre um pouquinho mais guau tem que agora eu posso relaxar e focar em outras coisas como aqui no canal no instagram é para quem não sabe eu vou abrir o meu close friends lá no instagram eu vou trazer seis meses de conteúdo exclusivo assim conteúdo que eu já tô pensando eu e minha equipe alguns meses a gente já tá montando tudo pra você poder ter um ano de 2020 espetacular então segue lá no instagram lorenzo franco 10 é por lá eu vou soltar todas as informações só tô te deixando avisado porque se você não me segue por lá se você não me acompanha por lá agora sim você vai me acompanhar pra você não perder esses seis meses de conteúdo exclusivo tá bom tenho certeza que vai assim agregar valor absurdo na sua vida e você vai ter um ano de 2020 incrível mas é basicamente isso espero que tenha gostado desse vídeo espero que tenham gostado desse blog se vocês querem saber mais coisas da faculdade quais matérias eu vou pegar semestre que vem como tá indo e tudo mais é deixe nos comentários deixe uma opinião deixe um comentário bacana alguma coisa que vocês querem ver aqui no canal um vídeo de rotina não sei não sei tá bom coloque nos comentários um beijo no seu coração um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo falou ooooh